A segunda novidade da Volkswagen para o mercado brasileiro é o novo Touareg. Henrique, nova geração chegando em nosso mercado. Exatamente. A Volkswagen está lançando a nova geração da Touareg com as motorizações V6 e V8. O carro oferece muita segurança, conforto e tecnologia, tanto na condição de uso em cidade ou estrada, como fora dela também. O carro é recheado de beleza interior e exterior, mas com itens tecnológicos e eletrônicos que agregam segurança principalmente, e que o consumidor desse tipo de segmento busca cada vez mais. Um design novo que chega em duas versões, V6 e V8. Exato. Esses dois motores já estavam presentes no nosso mercado com a versão anterior, e agora nós estamos reestilizando os carros, colocando mais conteúdo, mais tecnologia. Falando um pouquinho sobre a tecnologia, eu posso ressaltar que, por exemplo, tanto a versão V6 como a versão V8, trazem de série agora um rádio com sistema de navegação, um rádio completo, é o que é de melhor em termos de sistema de som para carro com sistema de navegação agregado. Outra coisa também que o Touareg novo traz é o sistema de freio de estacionamento eletrônico, que possui também o sistema auto-hold agregado. As versões também ganharam rodas maiores. Exatamente. Temos na versão V6, roda de 19 polegadas, e na versão V8, roda de 20 polegadas. Quais as principais diferenças entre uma versão e a outra, assim que a gente possa estar andando na rua, e possa diferenciar uma da outra? Bom, se nós compararmos na parte externa, conseguimos identificar a V6, por exemplo, pelo rack de teto, que é na cor preta, na versão V8 é cromado, e também pela saída de escape. Em ambas as versões tem saída de escape dupla, mas a V8 possui saída de escape cromada e estilizada. Mais uma novidade que facilita muito a condução do Touareg é o sistema chamado Area View. Exatamente. O Area View é uma combinação de quatro câmeras pré-dispostas no carro, uma câmera dianteira e uma traseira, e duas câmeras nas laterais. E essas quatro câmeras associadas permitem que o consumidor possa ter uma visão geral, 360 graus, ao redor do carro. Com isso, isso traz muito mais segurança em manobras, por exemplo, onde você pode ver qualquer direção ao redor do carro, inclusive pode ver na parte frontal, a parte do assoalho, que muitas vezes o consumidor não tem condições de ver uma pedra, por exemplo, que esteja próxima do para-chope. Falando das novidades de tecnologia do novo Touareg, suspensão pneumática. Bom, a suspensão pneumática da Touareg é, posso dizer um termo bem brasileiro, é tudo de bom. Você consegue acertar a altura do carro, você tem quatro posições de acerto de altura. Se você quer carregar o carro para uma viagem, você aperta um botão lá no porta-malas, ou no console central, o carro abaixa, facilitando você colocar a mala, carrinho, o que quer que seja no carro. No momento que você começou a andar, você esqueceu de desligar o pão, passou de 5 km por hora, ela sobe e vai para a condição normal. E você tem condição normal de estrada pavimentada, você tem condição off-road, e off-road plus é uma estrada bem ruim. E aí ela levanta mais o carro ainda. Isso é muito simples, com um simples toque no botão, no console central, o carro vai subindo ou descendo conforme o desejo do motorista. Junto com esse pacote, você tem o sistema de mola e amortecedor pneumático. Você tem um sistema pressurizado, fechado, é um circuito, um compressor e um reservatório de ar, e esse conjunto mola e amortecedor. O que acontece com esse sistema? Você consegue adequá-lo à sua condição de condução. Se você quer um veículo mais esportivo, você vai lá, aperta o botão e põe esporte. O carro fica um pouquinho mais durinho, mas fica mais preciso para fazer as curvas. Se você quer a condição conforto, você coloca a condição conforto. E tem o uso normal, que é a condução que a maioria dos brasileiros faz. Então, ou seja, o carro começa a atender o desejo, o gosto de cada um, ele se molda conforme a vontade do cliente. Falando em mecânico online, na hora da manutenção, não tem mais a vareta para verificar o nível do óleo. É, isso é uma novidade no Touareg. O display do rádio, quando você tecla, tem uma tecla ali, você olha a função do motor, não tem mais vareta. E você olha o nível do óleo a qualquer momento, sabendo se você precisa parar em um posto de manutenção, alguma coisa. É muito simples e muito prática a operação. Esse modelo é produzido aonde? Qual a disponibilidade e o início aí de preços? Esse modelo é produzido na Bratislava, Eslováquia. E a versão V6, ela vai ser comercializada por 220.990 reais. A versão V8, 267.990 reais. Os carros estarão na rede de concessionários também a partir da primeira semana de junho. E durante as três primeiras semanas do mês de junho, nós teremos esse carro em todo o país. Para o cliente que curte um pouco mais de esportividade, em agosto tem novidade da Volkswagen. Sim, em agosto nós traremos uma versão um pouquinho mais apimentada da Touareg V8, que é a versão R-Line. É um carro que traz um visual mais agressivo, mais esportivo, tanto externamente como internamente, para aquele público que busca algo mais em cima de um carro que já oferece muito. A versão R-Line.